O que você vai fazer para Ian? O que você quer olhar nos dias cinco hoje? Você está filmando o seu pai, olha! O chão está de graça! Meu Deus, olha aí que estou com o meu antabolismo! Muita besteira! Fazer besteira que existe no planeta! Olha! Faz fora, filho! Todas! É, foi isso que demorou! Foi isso que demorou! Poxa! 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 Para, amor! O que foi, meu amor? Para você também! Poxa! Meu amor! Aquelas dois! Ei! Também que eles deixam de ligar no computador! É? É! Lá tem o site do mar, da lá... A gente mora aqui em casa! Ei, para onde vocês estão indo! Ei, para onde vocês estão indo! O que aconteceu hoje aí na sua festinha, Gabriel? De nada! De nada! Você não brincou de nada? Ainda bem que ninguém está buscando isso! Tchau! 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 Tchau!